Descendo Descendo Vou ver o mar Quando chegar Vou fazer onda Vou por aí Vou prosseguir Vou navegar Todo o planeta Feito água Feito água Descendo o rio, vejo o sol Se passa um barco, urso o sol Chegando ali, passando o ar Cruzando a ponte, ali sou eu Sou eu ali, todo lugar Se a correnteza me levar E outro rio encontrar Se eu não virar enchente, vou até lá Vou ver o mar Quando chegar Vou fazer onda Vou por aí Vou conseguir Vou navegar Tudo o planeta Feito água Feito água Feito água Feito água Vou até lá Vou apelar Quando chegar Vou fazer onda Vou por aí Vou conseguir Vou navegar Todo o planeta Vou tentar Feito água 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 Legenda Adriana Zanotto